Oi meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira à noite. Ignorem as olheiras porque eu já tomei banho, a hora de fazer janta não é hora de estar maquiada, não é mesmo? E hoje não tá muito frio, vocês podem ver que eu nem tô com blusa de frio, né? Mas bateu aquela vontadezinha de comer uma sopa, sabe? Uma sopa de carninha. E lógico que tudo que rola do lado de cá, eu compartilho com vocês, não é mesmo? Então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve pra que você não perca mais nada. E também segue lá no Instagram, que é sempre lá que eu posto o que eu tô fazendo de delicioso por aqui. Então são... Espera, são... São 6h32, é hora de já começar a fazer janta aqui em casa. A gente janta cedo, porque as crianças almoçam cedo, então automaticamente eles jantam cedo. Então eu vou fazer minha sopinha de carninha e vou compartilhar com vocês, então vem comigo! Bom pessoal, os ingredientes já estão aqui. Eu creio que aqui tem meio quilo de acém ou um pouco menos, porque eu comprei um quilo, aí eu dividi em duas porções. Então eu creio que tenha meio quilo de acém sem osso. Eu já peço pra picar sem açougue, mas eu vou cortar em pedacinhos menores. Aí eu tenho algumas verdurinhas aqui, eu tenho mandioquinha, batata, cenoura, tem cebola, essa aqui que eu não lembro o nome agora. Eu vou fazendo a limpa na geladeira e o que tiver, aí eu já vou fazendo a sopa. Aí aqui já tem o macarrão. Eu não uso macarrão específico de sopa, eu uso o que tiver e hoje eu tenho esse. Então é esse mesmo que vai. Aí a panela já tá aqui esperando. E aqui alguns temperos. Vocês sabem que eu uso esses temperinhos sazon, esses temperinhos assim prontos, eu uso e não tem problema algum, já acostumei. Aqui eu tenho pimenta do reino, eu ponho só um pouquinho pra dar um sabor. E tenho colorau também, azeite, sal. E aí agora eu vou começar a picar a carminha num tamanho menor pra poder colocar aqui na panela, porque primeiro eu refogo a carne todinha, deixo ela amolecer pra depois vir com as verduras e colocar aí junto com o macarrão e finalizar a sopa. Então, vamos lá ver como que eu faço a minha sopinha aqui em casa. Bom, gente, então eu vou começar a cortar aqui a carninha em pedacinhos menores, tá? Porque eu acho que fica melhor e cozinha mais rápido também. Então são quadradinhos assim, ó. Tá vendo? Bom, gente, já cortei aqui a carninha, né? Enquadradinho, vocês viram, ó, os pedacinhos assim, ó. Eu gostei muito dessa carne, ela tá muito macia. E já aproveitei também e cortei aqui um alho e uma cebola. Então agora eu vou refogar esse alho e a cebola com os temperos, né? Já vou pôr aqui na panela. Já liguei o fogo bem baixinho e vou aqui colocar azeite. Aí você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar azeite, pode colocar óleo, pode colocar da sua preferência. Aí vou colocar o alho e a cebola. É duro fazer com uma mão só, viu, gente? Tem que ser malabarista a dona de casa aqui, viu? Aí eu vou misturar aqui. E aqui nessa misturinha eu já vou colocar os temperos. Já coloco o temperinho pronto. Esse é sabor do Nordeste, o nome dele. Opa! Coloco um pouquinho da pimenta do reino. Ai, foi um monte! Bom, gente, já tirei um pouquinho da pimenta do reino. Agora eu coloco o colorau, tá? Tudo eu coloco óleo, tá, gente? Aqui não tem frescura, não. E vou misturando. Todos os tipos de carne eu tenho tempero desse jeito. Eu sempre frito o alho, a cebola, já com os temperinhos. Depois eu venho com a carne ou com o frango, o que eu estiver fazendo. Então já serve de dica aí também. Pra frango, se você quiser substituir essa sopa por frango, é o mesmo processo. E agora eu também já aproveito e já coloco o sal. Bom, já coloquei aqui o sal. Vou deixando aqui fritar a cebola com os temperos. Quando eu uso o azeite, eu acho que ele fica mais sequinho, tá vendo? No fundo da panela não fica tão oleosinho quanto o alho. Então é assim que está ficando. E aí agora eu venho e coloco a carne. Parece que está queimada a cebola, mas não é porque o controle dos temperos, ela fica mais escurinha assim. Aí por cima agora, eu coloco um pouquinho de vinagre. Pode ser qualquer vinagre que você tem em casa, pode ser. E vou mexer com a gente. Já mexi aqui, já misturei a carninha, ó. Agora eu vou deixar ela refogar um pouquinho. Depois que ela refogar, eu vou mostrar o próximo passo pra vocês. Bom, pessoal, a carne já deu uma boa refogada aqui, tá vendo, ó? Já formou até um caldinho. O que eu faço agora? Agora eu coloco água. Deixa eu cobrir bem, porque já vai também gerar água do caldinho da sopa, tá? Depois nós vamos colocar mais água na etapa do macarrão. Vou mexer pra misturar bem. E vou tampar. Depois que a panela pegar fervura, eu espero mais ou menos, se for carne, eu espero de 15 a 20 minutinhos. Pra poder a carne ficar bem molinha mesmo. E se fosse frango, eu esperaria no máximo 10 minutinhos, porque o frango amolece rapidinho. Então, eu vou esperar pegar pressão. Enquanto isso, eu vou cortar os legumes que já estão aqui ao lado. Eu vou cortar eles. Enquanto vai pegando pressão aqui, pra depois colocar os legumes junto com o macarrão. Então, vamos lá. Vou deixando já uma aguinha esquentar aqui, porque aí quando terminar aqui, a carlinha estiver pronta, eu vou ter que acrescentar mais água. Então, é importante que você coloque a água já quente, pra que a sopa não perca a temperatura. E seja um processo até mais rápido. Pra que volte, né, a pegar pressão rapidinho. Porque aí, depois que coloca as verdurinhas e o macarrão, no máximo 10 minutinhos de pressão, já tá pronto. Então, agora eu vou cortar aqui. Eu cortei todas as verdurinhas, elas estão aqui nessa fielinha, tá? E o bom de você fazer uma sopa de verdura, que nem no meu caso, o Caio não gosta de verdura. Mas na sopa, ele come. Então, é importante pra saúde das crianças comer, né, vegetais, frutas, verduras. Então, foi uma maneira muito legal de fazer, de implantar isso na alimentação deles. A Carina já gosta, mas ele não gosta muito. Então, eu acho importante. Então, assim, mesmo não estando muito frio, eu sempre faço sopa, porque é uma maneira dele comer mesmo, né, os vegetais. A água aqui já tá quase quente, a panela aqui já pegou pressão. Então, eu tô só aguardando mais uns 10 minutinhos. E aí, quando eu vou fazer a segunda etapa, eu volto mostrando pra vocês. Tá bom? Fiquem aí comigo. Aproveita, já deixa aquele like de amor. Já se inscreva no canal, compartilha no Facebook, segue nas redes sociais. Faz tudo que eu adoro, amo, amo, amo de paixão pra pertinho de vocês. E até de sociais, vocês estarem inscritos aqui no canal. É uma forma muito legal de a gente se aproximar. Então, pega essa dica aí e me ajuda aí, hein? Vamos lá. Bom, gente, passados 20 minutinhos, aproximadamente, já desliguei aqui a panela. Eu vou esperar ela tirar a pressão, né, pra eu poder abrir pra mostrar pra vocês a carinha. Vocês devem estar se perguntando, se você tem panela de pressão elétrica, por que que você tá usando a tradicional? Porque eu nunca fiz sopa na elétrica. Então, eu não queria, já na primeira experiência, compartilhar com vocês e não dar certo, né? Eu vou testar, vou ver se dá certo. Se der certo, eu volto correndo pra contar pra vocês, porque vocês sabem que o lema aqui é que é dica boa, é dica compartilhada. Então, eu vou tirar a pressão, ó, já tá saindo a pressão dela. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a carinha. Bom, gente, a carninha já tá pronta aqui, ó. Deixa eu pegar a colher pra vestir pra vocês. Ó, tá aqui no fundo. Ficou bastante água, porque é o caldo que vai ficar da sopa, né? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui as verdurinhas que eu cortei. Peraí que eu já volto com vocês, que com uma mão só vai derrubar, vou fazer a maior bagaceira aqui, peraí. Bom, gente, já coloquei aqui as verdurinhas, tá? Aí, o que que eu faço? Eu completo de água quente. Coloco mais água até quase em cima da panela. Coloco água quente, que eu não falei pra vocês, pra não perder temperatura. E agora, eu coloco o macarrão. Aí, é horrível fazer as coisas com uma mão só, gente. Ó. Vou misturar aqui. Parece ser bastante, né, gente? Mas somos em quatro. E as crianças gostam bastante. Então, eu gosto de fazer bastante mesmo, pra ninguém passar vontade. E é isso. Agora, eu vou tampar a panela. Bom, gente, tampei a panela. Agora, eu vou deixar ferver por mais aproximadamente, depois que pegar a pressão, uns 10, 12 minutos. E volto mostrando o resultado final pra vocês. Bom, gente, já deu o tempo aqui dos 10 minutos pra fergura, pro macarrão e os legumes. Eu vou desligar a panela. Esperar tirar, né, a pressão, a fergura. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês como ficou a sopa. E a Karina já tá aqui, ó. Só esperando, né? Diz ela que vai fazer a degustação da sopa. Então, vamos ver, né, filha? Você dá vontade de comer a sopa? Vou experimentar. Vai experimentar? Você gosta da sopa que a mamãe faz? Muito. Olha quem chegou aí. Papai chegou, né? Então, vamos lá. Vamos esperar aqui. Bom, gente, sopa finalizada. Ficou assim, ó. A gente gosta de sopa, assim, mais grossinha mesmo. Com bastante macarrão, bastante verdurinha. Tá espalhada aqui. Algumas derreteram, né? E aí, o que você acha? Passou até batom pra aparecer, olha. Aí, aqui tem um pãozinho, né? Porque é uma delícia comer uma sopinha assim, ó. Ih, tá quente, filha. Sopra. Assopra, tá quente. Deixa eu segurar. Uhum. O que você acha? Fala aqui pras meninas. Tá aprovado? Uhum. Eu mereço um joinha? Muito. Você passou batom pra aparecer no vídeo? Boa aqui. É, né? Boa até o pão, né? Bom, gente, essa é a sopinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a forma que eu faço. Se você quiser colocar um pouquinho mais de caldinho, né? Pôr menos macarrão, aí fica a seu critério. Eu gosto de pôr mais macarrão pra dar um arzinho, assim, né? De uma sopa mais forte. Porque, afinal de contas, esses tourinhos comem pra caramba. E é isso. Deixe seu like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Dá tchau, filha. Não consegue nem falar, né? Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.